Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago uma receitinha simples e fácil que irá te ajudar a diminuir a barriga estufada e também te auxiliar no emagrecimento. E para essa receitinha nós vamos precisar de meio copo de água filtrada, pode ser água gelada ou então natural mesmo, tá? E agora eu vou estar acrescentando duas colheres de sopa de vinagre de maçã. O vinagre de maçã é rico em ácido asséptico, é também um antioxidante que ajuda a controlar os níveis de glicose e insulina no sangue. Prolonga a saciedade e também contribui no controle da fome e isso é muito bom pois ajuda no emagrecimento. Vamos colocar também uma colher de sopa de canela em pó. A canela em pó é uma grande aliada para quem deseja emagrecer. Isso porque entre outros benefícios, a canela em pó reduz a fome, estimula a digestão e reduz os níveis ruins de colesterol no sangue. A canela em pó também auxilia no emagrecimento, ajuda a controlar o diabetes, combate cáris e mau hálito, previne doenças cardíacas, melhora também a saúde mental e fortalece o nosso sistema imunológico. Vamos colocar também o suco de um limão. O limão é uma grande ajuda no emagrecimento, pois ele desintoxica o organismo, desinche o corpo e aumenta a saúde.